Agora, observem. Ele chegou. Ele chegou. Mãe, meu pai chegou. O rei, Milady. O rei. Seu destino está traçado e você não pode fugir dele. Como eu senti sua falta, meu filho. Um dia, este reino será seu. Obrigado, pai. Meu rei. Pai! Lembre-se por quem você derramou sua última lágrima. Tio Filner. Monja! Eu vou vingá-lo, pai. Eu vou salvá-lo, mãe. Eu vou matá-lo, Filner. Eu vou vingá-lo, pai. Eu vou salvá-lo, mãe. Eu vou matá-lo, Filner. Por que você se esconderia em um lugar tão infernal? Para encontrar o que me roubaram. E o que seria? O reino. Você deve escolher entre bondade para seus parentes. Ou ódio para seus inimigos. Sua força destrói os ossos dos homens. Minha astúcia pode destruir a mente deles. E noite após noite, cumpriremos minha promessa de vingança. Eu vou vingá-lo, pai. Eu vou vingá-lo, pai. Eu vou salvá-lo, mãe. Eu vou salvá-lo, mãe. Eu vou matá-lo, Filner. Eu vou matá-lo, Filner. Filner.